um processo de troca e este processo vem se desenrolando de uma maneira muito dinâmica, com muita informação chegando, sendo processada, sendo analisada e, sobretudo, considerando o cenário onde nós estamos hoje, a realidade que nós tínhamos anteriormente. E aí, na hora que a gente coloca desafios para a saúde local, equipe multidisciplinar, prevenção e enfrentamento do Covid-19, nós somos levados a pensar quem somos. Somos profissionais de saúde, somos profissionais da área da saúde local, mas qual o nosso papel? Onde estamos inseridos? Com quem nós hoje podemos contar? Quem são os nossos pais? São reflexões que a gente precisa trazer, que a gente precisa pautar para saber se no local que eu estou, uma leitura que eu faço, eu me reconheço confortável, eu me reconheço inserido e integrado dentro desta equipe e deste processo de trabalho multidisciplinário. E aí, o que é que eu posso fazer, que é tudo que eu posso tomar para reverter essa situação? Mas, principalmente, a gente considerar como pautar o significado da saúde local neste momento, a capacidade de contribuição que nós temos a dar para esse momento, para as pessoas e para o sistema que está envolvido em dar respostas nesta prevenção e desse enfrentamento do Covid-19. Certo? Vamos lá? Vamos lá. E aí, o contexto da saúde local. O cirurgião dentista é parte indissociável do processo de trabalho multidisciplinar, com potencial capacidade de contribuir no enfrentamento e contenção do Covid-19. atualmente, não há diretrizes específicas para proteção de profissionais de odontologia contra infecção do Covid-19 dentro da prática clínica da odontologia. O que é que isso diz quando a gente traduz para o Covid-19? Todo o trabalho desenvolvido, seja ele dentro do sistema de saúde que for, seja no UBS tradicional, seja no UBS tradicional, seja no UBS, seja na média ou alta complexidade, ele se traduz por cuidado. E cuidado tem que ser integral. Se eu deixo alguma brecha, ele não é resolutivo, ele não vai atender as demandas da pessoa, do usuário, do paciente. E aí, é preciso que nós dentistas tenhamos consciência do quanto nós somos parte disso, mas é preciso principalmente que a gente traduza para as pessoas essa capacidade que nós temos de contribuir. E aí, dentro desse cenário do Covid-19, tem surgido muitas coisas, a gente está lendo muita coisa, todos nós precisamos estar lendo, precisamos estar estudando, vendo o que é que estão falando a respeito e fazendo uma crítica. Porque há muita contradição, há muitas divergências. Portanto, neste momento da pandemia, os equipamentos de saúde da atenção primária, a saúde, como a primeira opção de acesso, muitos brasileiros ao sistema único de saúde, impõem a adoção de estratégias preventivas quanto à contaminação pelo Covid-19. Algumas coisas acontecem e nos surpreendem. E aí, a gente que estava experimentando um momento de algumas fragilidades na atenção primária, a gente vê a atenção primária ser resgatada na sua identidade, no seu significado, na sua dimensão. Como coordenadora do cuidado e como ordenadora da rede. Então, é um momento ímpar, é um momento que nós não podemos perder o gap e precisamos mostrar que, realmente, a atenção primária, ela tem uma grande contribuição a dar. Vamos lá ver. Nesta perspectiva, e considerando que a atenção primária em saúde ficará responsável por cerca de 80% dos casos leves esperados do Covid-19, todos os profissionais de saúde deverão colaborar para a organização do serviço. Diminuição da exposição das pessoas ao novo coronavírus e vigilância da síndrome respiratória aguda. Então, é extremamente importante que a gente se situa nisso dali. A porta de entrada é a atenção primária. Nós teremos um quantitativo de pessoas chegando com queixas respiratórias, com suspeitas, e é essa atenção primária que fará essa triagem, identificando os casos que, inicialmente, serão acompanhados em casa, com as pessoas no seu isolamento, pelo período de 14 dias, é aquele caso que apresenta sintomas já mais avançados e que demandam uma observação diferenciada, seja ainda no ambiente domiciliar, seja já numa unidade de retaguarda. E aí, as atribuições dos profissionais das equipes que atuam na versão básica, deverão seguir um conjunto de normativas, protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas específicas do Ministério da Saúde. A gente sabe que, nos serviços, a gente respeita a realidade da unidade, da comunidade, mas, algumas normas, a gente precisa ter elas muito claras, com protocolos, com diretrizes, baseado em evidência, buscando a segurança do paciente. E aí, as normativas técnicas, elas vão direcionar esse conjunto de ações, no sentido de dar a melhor resposta possível, realizando o cuidado integral à saúde da população à descrita, conforme suas necessidades de saúde. Prioritariamente, sempre frisando no âmbito da unidade básica de saúde. Quando considerada a proximidade, face a face, interente à realização do procedimento odontológico, e aí vamos nos transportar para a realidade do ambiente odontológico. Eu estou com um paciente aqui, diante de mim, eu sentado à luz de São Monsenhoras, e a minha face está a muito menos de meio metro da face do paciente. Então, é uma situação onde poucas outras situações, para as outras especialidades, se configura. Então, a inalação de partículas e aerossóis produzidos no atendimento do paciente, com o COVID-19, ou não, configura-se como um alto risco ocupacional às equipes de saúde bucal, uma vez que pode ser transmitido a partir da inalação, de aerossóis orais em suspensão, ou contato direto com as mucosas, conjuntiva, nasal ou oral, gerados a partir deste atendimento odontológico. Ou mesmo os propalados por tosse, ou por uma conversa sem máscara, ou até contato indireto com instrumentos contaminados, ou superfícies do ambiente. Então, eu recebo o paciente no ambiente do ambulatório, seja na unidade em que vocês trabalham, seja numa unidade básica tradicional, seja no consultório. Então, esse paciente, quando ele chega, esse usuário, ele vem respirando, ele vem falando, vem conversando com as pessoas, ele vem tocando superfícies. E aí nós precisamos considerar essa cena, é como se a gente ficasse com o espectador, observando como é a chegada do meu usuário, como é que inicia esse atendimento. Então, dessa chegada, ele já tocou em inúmeras superfícies, ele esteve respirando durante esse momento, ele esteve falando. E dentro do consultório, depois do meu processo de acolhimento, eu vou ter o atendimento, onde, dependendo do procedimento que eu faça, eu vou ter mais ou menos produção de aerossóis. aerossóis leis que vão se espalhar no ambiente e vão depois se depositar nas superfícies. É imperativo a adoção de estratégias preventivas quanto à contaminação pelo Covid-19, focando em frequente higienização das mãos. E aí é preciso que a gente volte do tempo. Nós estivemos o tempo todo com a hepatite C, com a hepatite B, com HIV, com a tuberculose, com a HPV, com a herpes. E isso sempre esteve no nosso ambiente. E muitas vezes, o cotidiano nos oprime. Às vezes, é a distância, é o posicionamento da pia que não é favorável à quantidade de vezes que se faz necessário a lavagem das mãos. E a higienização das mãos em saúde é algo fundamental. Mesmo que eu não esteja fazendo procedimentos invasivos, mas as pessoas estão transitando, estão trazendo patógenos para o nosso ambiente. E é natural as pessoas levarem a mão ao rosto para coçar o olho, para coçar o nariz. Então, a questão da higienização da mão é a nossa pauta principal. Fornecimento e uso de todos os equipamentos de proteção individual. Conforme o grau de proteção é aderida na conduta clínica. Fornecimento implica necessariamente no uso correto. Não basta o serviço fornecer e ou não usar correto. Então, a touca precisa ser bem colocada, a máscara precisa ser usada da forma correta, a proteção visual precisa ser respeitada, a bata precisa ser colocada e lavada da forma correta. O calçado precisa ser da forma correta. E muitas vezes a gente observa, principalmente o dendista, que para falar, ele baixa a máscara. E muitas vezes a máscara fica aqui, no pescoço. Onde antes, anteriormente, durante o procedimento clínico, o spray da caneta, o aerossol estava povoando, colonizando o meu colo de patógenos. E depois eu levo essa máscara de volta para o búrgico. É preciso que eu estabeleça proteção do ambiente com utilização de barreiras e desinfecção. Então, a gente está vendo aí, ah, mas é preciso sim, passar álcool 70, conflicção nas superfícies. Nós não vamos conseguir fazer esta desinfecção, conflicção, álcool 70, hipoclorito, em todas as áreas tocadas. Então, eu preciso de barreiras. Barreiras essas, que pode ser por fim de perecer, pode ser por a colocação de dispositivos plásticos de proteção. A noção de boas práticas. Isso aí é um universo, mas principalmente significa que eu estar vigilante, eu estar fazendo os procedimentos, eu estar doando consciente do que eu estou fazendo. e com o compromisso com a minha saúde, com a saúde das pessoas que convivem comigo no meu ambiente doméstico, familiar, eu posso estar levando a análise. A gente vai prevenir a geração de aerossóis. E aí, para eu prevenir a geração de aerossóis, a gente vai vir mais para frente, a gente precisa adotar medidas que eu possa dar resposta à demanda da urgência odontológica do paciente e também ter o ambiente preservado na geração desses aerossóis. Vamos lá? E aí, vamos lá. A avaliação do paciente. E aí, o cirurgião dentista, ele pode também reprisar que nós temos uma grande responsabilidade, até mesmo porque o cirurgião dentista, dentro do seu processo de formação acadêmica e a continuidade do seu processo de formação profissional, ele acumula uma bagagem de saberes bastante significativa. Então, esse cirurgião dentista articulado com a equipe multidisciplinar e aí, na hora que a gente fala multidisciplinar, vamos entender é o médico, é o enfermeiro, é o técnico de enfermagem, é o auxiliar, o técnico de saúde e o técnico é o agente comunitário de saúde, é a recepção, é o vigilante, a equipe, todos são extremamente importantes e essenciais para o bom funcionamento, para o sucesso do desafio que está posto cotidianamente para nós, para esse esclarecimento e esse entrevista estaria apto a contribuir no esclarecimento e mobilização da população para a adoção de boas-bras e de segundárias. Na época respiratória que fala na dobra do cotovelo é a lavagem das mãos, é o distanciamento social com capacidade de resposta frente ao evento da urgência e ou urgência odontológica. E ele deve estar familiarizado com as três definições de síndromes respiratórias. Então, nós teremos a definição de caso de síndrome gripal ao indivíduo do febre, mesmo que referir acompanhada de tosse ou de dor na garganta e com o início dos sintomas nos últimos sete dias. A gente está num período do ano onde é muito comum os casos de síndrome gripal como também dos resfriados e vai haver muita gente que está espirrando porque está com coriza e a gente vai ter que fazer o abonimento dessas pessoas todas. A definição de casos de síndrome respiratória aguda grave que é o indivíduo internado com febre mesmo que referida acompanhada de tosse ou dor de garganta e que apresenta de espinéia saturação de O2 abaixo de 95% ou desconforto respiratório ou que evoluiu para óbito pela síndrome respiratória aguda independente da internação. E por fim o caso confirmado de síndrome respiratória aguda pelo COVID caso confirmado pelo exame laboratorial. Então nós precisamos ter tudo claro e estamos contribuindo dentro desse processo aí na avaliação do paciente. Lembre que às vezes o paciente ele não está nem com essa queixa. A auto-percepção dele não chega ao ponto dele achar que precisa mas no atendimento odontológico o dentista é uma das pessoas que mais pode contribuir para identificar sintomáticos respiratórios da mesma forma como nós somos extremamente úteis na identificação de sintomáticos respiratórios para a tuberculose. E aí o paciente precisa ser acolhido. Uma vez o paciente avaliado e orientado o cirurgião dentista deverá esclarecer a adoção de medidas adotadas no interesse coletivo da sociedade enquanto a restrição requerida para o momento de aderimento apenas das urgências e emergências. Então frente a esse cenário do ambiente o consultório odontológico onde a maior parte dos nossos procedimentos são vazios a grande parte dos nossos procedimentos são produtores de aerossóis o risco para a prática odontológica contribuindo na transmissão é bastante alto então o CFO o Conselho Regional de Odontologia a própria Coordenação Estadual de Saúde Bucal nós elaboramos uma nota técnica onde justificamos a necessidade da interrupção dos procedimentos eletivos em odontologia garantindo o acolhimento e a resposta resolutiva às urgências e emergências seja na unidade básica de saúde já era parte do processo de trabalho do dentista seja na rede de urgência odontológica estadual seja na rede de bocumaxilo dos grandes hospitais dentro do estado e se for caso realizar o atendimento com medidas de progressão adicionais evitando ao máximo realizar procedimentos que gerem respingos o aerossol higiene das mãos muitas vezes a gente mesmo chega em casa e vai fazer uma coisa e outra e a gente não lava a mão antes de chegar em casa porque antes eu chegar até o banheiro mas até eu chegar no banheiro no lavabo para colocar onde tem uma pia eu já cheguei com minha mão suja e toquei em muitos lugares a mesma coisa é no ambiente do consultório odontológico e quando a gente se debruça sobre a realidade do procedimento odontológico dentro daquela salinha aí nós precisamos ver muito claro a necessidade de ter essa higienização então especialmente nós precisamos lavar as mãos antes de receber o paciente para escuta e analinete mesmo que eu não vá tocar nesse paciente mesmo que eu só esteja escutando mas eu estou tocando no meu mirô eu estou pegando alguma coisa eu estou pegando no teclado no computador no prontuário de papel na caneta terminei essa escuta terminei esse acolhimento ouvir as queixas preenchi inicialmente a ficha então é a hora de eu começar a me preparar eu preciso lavar as mãos antes de me dirigir aos equipamentos de proteção e de drogas estão disponíveis e eu começo a me paramentar começa o atendimento durante o atendimento eu posso precisar mesmo eu tendo na escuta já tendo uma ideia do que seria o procedimento que eu já falei para auxiliar eu vou precisar disto 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 mas pode surgir a necessidade de eu precisar tocar em alguma coisa mais eu posso estar precisando pegar no cabo para ajustar o refletor eu posso junto com auxiliar de saúde precisar posicionar melhor o paciente na cadeira e eu estou pegando nesse paciente pode acontecer situações e na dúvida é melhor trocar a luz terminei o atendimento eu preciso tirar o EPI e a cada um dos itens do EPI fica muito claro a cada item eu preciso entre um e outro lavar as mãos se eu estou no ambiente do consultório não é passar o gel não eu tenho uma pia ali com água e sabão lavar e lavar cada uma dessas vezes obedecendo todo aquele ritual onde eu vou fazer em todas as superfícies e aí a gente vai ver mais pra frente que eu não vou tirar este EPI porque eu ainda tenho o paciente dentro da minha sala e eu ainda preciso da limpeza do ambiente da minha sala para sobretudo poder tirar a proteção facial e a máscara que eu esteja seja a máscara cirúrgica ou a N95 então isso é extremamente importante desinfecção do ambiente a odontologia ela tem uma responsabilidade ambiental muito grande a gente produz muitos resíduos biológicos a gente produz muito resíduo tóxico como os restos biomálgama como as soluções reveladoras e fixadoras a quantidade de lixo que nós produzimos com o papel oral cirúrgico a quantidade do impacto de todo esse processo necessário e justificado mas serviços públicos ou privados de saúde devem tomar medidas efetivas e rígidas de limpeza desinfecção e esterilização incluindo todas as áreas prováveis de contato como a maçaneta cadeira com a imune interruptor torneira superfície da sala então a gente vai precisar rever a nossa prática então quando a gente vai receber o paciente o ideal é que a gente chegue na porta abra e o convide a entrar eu já estou além de sendo gentil e tendo uma prática de acolhimento humanizado em vez de ficar de dentro só chamar não é receber a porta eu já estou abrindo para que ele entre sem tocar e aí durante o atendimento eu vou contaminar em algumas áreas então incluindo equipamento e proteção descartado utilizado deve ser transportado a área de armazenamento temporário e tempo hábil então é a responsabilidade com aquilo ali em tempo hábil e de forma segura e considerando que nesse trajeto eu posso encontrar pessoas então é preciso que haja uma programação para a saída e isso deve estar devidamente acondicionado os instrumentos e índices reutilizados devem ser pré-tratados limpos esterilizados indevidamente armazenados de acordo com o protocolo operacional padrão validado pelo serviço e apresentado e implantado junto aos profissionais imediatamente após cada paciente e aí a gente toca numa querida conta ali o português protocolo operacional padrão poucos serviços tem o protocolo operacional padrão que é um checklist por que o avião é um dos meios de transporte mais seguros porque o avião para sair o comandante tem uma lista enorme de itens para verificar e durante todas as etapas do voo ele vai ter um checklist então a odontologia ou todos os serviços de uma unidade de saúde ele tem que ter o protocolo operacional padrão não apenas escrito impresso engavetado mas introjetado na prática e aquilo tem que ser sentido a risca é preciso que o profissional o cirurgião de vista responsável pelo acompanhamento do trabalho do auxiliar ou técnico de saúde e tal esteja acompanhando a observância de cada uma daquelas etapas e a gente precisa fazer isso com todo o paciente então na parte da limpeza do instrumental a gente termina o atendimento bota na solução de gerbante e vai acumulando todo o dia para lavar no final só que este instrumental ele está ficando tempo demais na solução e esse tempo demais pode implicar na oxidação no desgaste deste instrumental e um instrumental oxidado desgastado ele vai fragilizar o processo da esterilização então veja como as nossas práticas elas estavam precisando ser revistas e como deverão ser agora atentivamente revistas vamos lá então chegou-se ao entendimento que na prevenção e conduta clínica na odontologia diante do coronavírus nós precisamos suspender os procedimentos odontológicos e alertidos nós precisamos fazer uma revisão e atualização dos procedimentos operacionais padrão da odontologia os serviços que já tinham seu protocolo operacional padrão o POP ele precisa ser revisto e atualizado para esta realidade limpe e desinfete com frequência as áreas de uso coletivos como maçanetas de portas cadeira banheiro superfície ao contato manual avarição nunca seca avarição tem que ser úmida ou aquele coronavírus que estava em suspensão que decantou que está no piso quando eu fizer uma avarição sem ser úmida que eu posso trazer de volta para a suspensão não há a menor possibilidade do momento termos avarição da sala dos ambientes de saúde sem ser com avarição única equipes de saúde bucal realizarão apenas procedimentos clínicos para o atendimento de condições agudas ou condições crônicas agudizadas e emergências odontológicas e aí é quando a gente é convidado a repensar o que é a condição aguda o que é a condição crônica na saúde bucal a gente convive aí com a condição crônica da cárie dental ou da doença periodontal até mesmo pela dificuldade de acesso da população ao cuidado em odontologia dentro da saúde bucal e aquele resto de raiz que estava ali aglomecido ele pode agudizar aquela cárie que estava tendo uma evolução lenta ela pode dar um surto de um cupido e pode evoluir rapidamente para uma periodontologia capital ou para o abcesso agora nós precisamos dessa resposta frente a incendimentos agudos com o máximo possível de restrição à produção de aerossóis contaminados pela saliva e sangue para o atendimento o número de profissionais e de pessoas presentes durante o procedimento deve ser limitado apenas aos essenciais para o atendimento ao paciente e suporte ao procedimento né então isso é um outro aspecto que eu não devo expor ninguém desnecessariamente ao risco de estar presente ali naquele ambiente os acompanhantes não devem estar presentes para o procedimento né lógico que no ambiente onde você atende crianças menores a presença do pai vai ser por vezes necessária mas deverá ser estabelecido como a gente vai ver mais à frente esse cuidado também com esse pai se aí o paciente chegou então nós quadrulhemos no espaço para escuta anamnese a hipótese diagnóstica e a hipótese do que é que eu vou fazer e aí eu vou para a cadeira né então eu quando recebi esse paciente está aí uma grande oportunidade do dentista estar desenvolvendo a educação e saúde leve o paciente até a pia para que ele lave as mãos e você orientando porque as pessoas muitas estão fazendo aquela lavagem de mão bem rapidinha né sem fazer o movimento todo o ritual necessário da mesma forma como faz com a escovação né a gente não faz a orientação para que a escova visite todas as superfícies dentais bochecha língua né então a gente vai fazer isso agora não com a escovação dental supervisionada mas a lavagem das mãos supervisionada né se o acompanhante também vem estar na sala a gente vai fazer a criança muitas vezes ela não vai ter altura para fazer a essa lavagem das mãos na pia mas aí a gente vai fazer dessa criança com álcool gel mas orientando ela sobre essa conduta mesmo de como é que se lava tá certo cada vez que a gente reforça com as pessoas esta prática da lavagem correta das mãos é um ganho e aí o paciente na cadeira é que eu vou começar com a redução da virulemia presente na salida deste paciente e aí eu vou usar o peróxido de hidrogênio a 1% que eu posso pegar aquela água oxigenada 10 volumes e diluir ela colocando o equivalente de duas partes mais de água não da torneira tá água destilada e aí eu vou ter a água o peróxido de hidrogênio a 1% porque aquela 10% 10 volumes ela é a 3% ou eu posso usar o iodo covidona a 0,2% lembra que iodo algumas pessoas tem alergia então é importante eu perguntar se o paciente não tem alergia e aí a gente vai fazer o bochejo se for o peróxido durante um minuto se for a iodo covidona com a gás né ou uma um algodão como se fosse suave antes da consulta o peróxido de hidrogênio ele depois eu vou precisar enxaguar com água ele pode produzir um ressecamento da potência aí eu dou covidona eu deixo depois tirar o excesso com o sono fisiológico e aí é importante destacar que a unidade auxiliar que nós temos do lado com a cuspideira ela não vai ser usada e pode ser alguma durante esse período é preciso que eu tenha o sugador então todo esse produto é sugado e o paciente não posso e na hora que ele posso ele pode espalhar o vírus presente na saliva durante a anamnese investir sinais e sintomas da infecção pelo covid se é a primeira consulta é um grande momento e se for a volta de um paciente aproveite para atualizar esse histórico de ver como é que estão esses sintomas que estão presentes no covid inclua a leitura de temperatura corporal como parte da avaliação de rotina do paciente a gente deveria antes de fazer anestesia avaliar a pressão arterial avaliar a glicemia do paciente vamos avaliar também agora a temperatura um dos serviços que tiverem aquele termômetro a laser que eu avalio sem tocar no paciente melhor se não tiver é aquele outro termômetro que nós temos disponível verifique se os EPIs que você está usando são apropriados para os procedimentos a serem realizados vai ter procedimento que eu não vou ser tão invasivo e não vou produzir aerossol e em alguns desses procedimentos se eu estiver com o protetor facial e a máscara cirúrgica será compatível outros vai demandar necessariamente o respirador N95 ou equivalente jaleco de trabalho se possível com o jaleco descartado o protetor possível gorro ou touca colocando todo o cabelo contido dentro desse gorro ou touca se você tem um cabelo muito grande para sua segurança eu sugiro que você diminua o volume desse cabelo óculos de proteção e aí o óculos de proteção ele precisa ter a proteção o óculos de grau por si só não é suficiente então o óculos de proteção ele precisa cobrir aqui a lateral o protetor facial a gente já está em articulação para garantir para vocês o protetor facial hoje de manhã eu comecei com um grupo que está fazendo um trabalho primoroso o grupo de voluntários que estão produzindo os protetores faciais que estão distribuindo e até a próxima semana nós devemos estar garantidos para vocês máscara cirúrgica descartável ou N95 ou equivalente lembrando que a máscara cirúrgica descartável ela deve ser troca neste caso neste momento a cada paciente luvas de látex descartáveis e calçados impermeáveis fechados devem ser utilizados para evitar usar ações em que orientações a gente poderia estar dando primeiro é o isolamento absoluto sempre que possível para diminuir a exposição de agências infecciáveis e aí este isolamento absoluto quando for para procedimentos da dentística ou da hidrodontia com o dente protegido e a cavidade oral inseparado pela proteção do dente de borracha use sucção em alta potência para todos os procedimentos que produzam aerossol diante de problemas periodotais agudizados arraspar e alisamento radiculares deve ser realizado com instrumentos manuais evitando a utilização de aparelho de ultrassom ou chato de carbonato que são grandes produtores de erosões as lesões de Karen devem ser abordadas com a técnica do tratamento restaurador traumático que envolve exclusivamente instrumentos manuais então é a curetinha e aí é dentro da lógica do que a gente tem hoje tão corrente que é os procedimentos minimamente invasivos então eu não preciso mais resgatar o grito da dentina não preciso remover essa dentina afetada inteiramente eu vou adequar ali o meio vou fazer o selamento neste momento e vou interromper o fornecimento do substrato para a bactéria que está dentro da caída então isso vai sim permitir que a gente possa estar fazendo o tratamento sem a caneta de alta rotação entendendo que após passar esta fase eu vou precisar ter o compromisso de chamar esses pacientes para fazer a restauração definitiva os exames radiológicos e estrorais devem ser preconizados em detrimento dos procedimentos periapicais algumas pessoas às vezes quando a gente deve ir dentro da região que vai radiografar ele vai pode acontecer do paciente envuiar do paciente com si e aí vai estar produzindo uma dispersão de gotículas pelo arco e aí a gente sabe do valor que por vezes o recurso do diagnóstico por imagem pode contribuir para fechar o diagnóstico mas vamos não dispondo dos estrorais vamos avaliar direitinho vamos reforçar essa anamnese vamos fazer a escuta e vamos considerar se realmente é necessário fazer essa radiografia pediatrical procedimentos procedimentos de urgência com produção de aerossóis contaminados por salírio do sangue quando realizados obrigatoriedade do uso de máscara N95 ou APPF2 similar equivalente associado a utilização de proteção facial com procedimento realizado na posição 11 horas o dentista está aqui atrás para fazer o procedimento é uma pupite o acesso a cárie não conseguiu a cárie ainda não deu acesso direto a câmara é um dente que está com curativo para a endodontia antiga que provocou uma peredonquia apical está evoluindo para um abscesso em caso inicial é a restauração antiga de resina de amálguma que o dente necrosou e que está num processo irreversível da poupa precisa fazer o acesso então é tentar fazer quando disponível o isolamento absoluto é utilizar a por exemplo a N95 que eu vou precisar da broca está certo? então o ambiente vai estar todo disfarço quando eu usar a broca e aí a alta rotação ela usar o mínimo de refrigeração já é para um acesso à poupa então vamos tentar fazer com o mínimo de água para não espalhar demais esses aerossóis pacientes sintomáticos ou com infelição por COVID-19 ele pode sim ter uma poupilha e aí vamos lá se está confirmado ele deve ter seu atendimento eletivo adiado até a remissão dos sinais e de sintomas mas se esse paciente que tem todos os sinais que está em casa sendo acompanhado tem um caso de urgência ele vai precisar de atendimento e seu atendimento deve ser discutido com o médico responsável pelo acompanhamento utilizando máscara do tipo N do nível 3 que é a N95 que fornecem um nível máximo de resistência a fluidos que é reconhecido pela sociedade americana de testes e materiais e são projetados para procedimentos com quantidades moderadas ou pesadas de sangue e spray de fluido ou exposição de aerossol então que são duas situações procedimentos seletivos estão adiados eu tenho uma urgência eu tenho que dar resposta se essa urgência é num paciente que está apresentando o sintoma eu vou precisar atender eu não vou me doer deixar essa pessoa sem resposta tá certo então é o desafio que está posto ali e aí a gente vai precisar se cercar de seguranças porque eu produzi aerossol de um paciente que está com a infecção confirmado e se ele não está confirmado há suspeição se eu estou produzindo aerossol eu vou precisar de um tempo de um intervalo entre um paciente e outro para que o aerossol que estava em suspeição deposite na superfície eu possa limpar e aí atenção eu não tiro em hipótese alguma a máscara dentro do ambiente desse consultório até que eu termine junto com o auxiliar ou técnico de saúde bucal de toda a limpeza eu não tiro a máscara dentro do consultório em hipótese alguma e aí na hora que a gente fala no acolhimento das urgências afinal de contas o que é urgência a gente vem a muita discussão nisso porque a princípio é previsto que dentro da unidade básica do processo de trabalho na unidade básica haja o acolhimento das urgências naquele dia então o que deveria ser urgência a princípio é importante a gente também considerar a percepção do usuário quanto a urgência ah mas já vinha doendo há tanto tempo e só agora que aparece e aí a gente não considera a importância que as pessoas estão dando a saúde bucal quantas vezes no imaginário das pessoas não é parte da vida ter dor e perder o destino de todo mundo é perder os dentes isso é uma outra discussão que a gente precisa em outro momento retomar mas a associação americana o próprio CFO ele recomenda que considere as pericoronites ou dor associadas à erupção do terceiro molar seja considerada uma urgência pode provocar sucesso pode provocar o trismo pós-operatório cirúrgica ou troca de curativo da cavidade seca pode as exodofias ou outra cirurgia que tenha sido feita abscesso ou infecção bacteriana localizada resultando em dor e edema localizados e aí considerar que só o anteriórdico não vai resolver o problema do abscesso eu tenho que eliminar a causa eu preciso drenar o abscesso seja com a incisão de fundo de saco seja a incisão estelaral quando já for a implicação ou pelo acesso à culpa a fratura de dente resultando em dor ou causando traumas nos tecidos moles esse período sem aula tem sido muito frequente as crianças brincando dentro de casa mesmo e vai lá e cai mas esses traumas dentários ele com a pulsão seja pela fratura coronária seja pela a pulsão ou a ilustração precisa de resposta é uma coroa provisória ou uma restauração que caiu precisa de resposta cara extensa ou restaurações defeituosas que causam dor remoção de sucura ajuste de dentaduras em paciente com radiação paciente de oncologia experimenta muitas alterações de glucosa curativos de demora em acesso ao endodonto o paciente está lá com o curativo há meses esperando a endodomia e vai dar uma harmonização e arestas cortantes que usaram a mucosa oral seja da autonomia ou seja o leite que quebrou e aí nesse momento frente a todo esse desafio logicamente que a nossa quantidade de atendimento só está bastante reduzida nós estaremos com tempo para repensarmos nossa posição aonde eu estou né e aí é o momento né da gente aprofundar o nosso conhecimento sobre o território quais são as características como as pessoas vivem como está organizado né e quais são os fatores que influenciam aí dentro desse território os riscos as causas do adolescimento né é preciso eu ver meus cadastros né e dentro desse cadastro eu vejo quem é a minha população de risco eu não tenho condições de atender todos os pacientes que estão cadastrados sobre a minha responsabilidade não tenho durante o ano não vai dar tempo então eu preciso ter uma classificação de risco para poder saber quem são estas pessoas que estão é dentro desse território eu preciso identificar subpopulações com fatores de risco então quem é meu paciente que adresce quem é meu paciente que pertenção quem são quem são meus visitantes quem é o paciente que pertença quem é e há inúmeras situações e eu preciso ver quais são as condições de risco a qual essa população está submetida e eu preciso fazer uma estratificação de risco das condições de saúde sobre populações com condições simples complexas ou muito complexas porque aí eu preciso priorizar quem é que eu vou atender quem é mais urgente de ser atendido então esse tempo onde nós estamos com a carga de trabalho clínico reduzida é tempo da gente se aprofundar nisso daí e fazer uma programação porque isto tudo vai passar e é hora da gente trazer uma saúde bucal muito mais forte muito mais presente e visível vamos lá e aí voltando lá para o início os problemas da saúde bucal são as condições crônicas então assim as pessoas quase a grande parte da população vamos apresentar a cárie como condição crônica o risco permanente dessa cárie eu vou ter as doenças periodontais eu vou ter as perdas dentais e aí eu preciso pensar que eu tenho uma população total que está dentro da minha responsabilidade sanitária eu preciso saber qual é o total eu preciso saber quantas hipertensas eu tenho quantas pessoas com deficiência quem é o paciente de apatite quem é o paciente de Tv quem é o paciente de HIV eu preciso conhecer em números essa minha população total mas eu preciso pensar qual é o determinante social intermediário o que é qual é a história de vida qual é onde essas pessoas vêm e aí dentro do meu território eu vou ter as pessoas que chegaram que são pessoas que baixam renda que não teve acesso a uma política pública de habitação de transporte de segurança pessoas cometidas a violência que não tem uma boa escolaridade eu tenho inúmeros determinantes intermediários sobre os quais nós não temos muita governabilidade para intervir para modificar mas que isso produziu adoecimento das pessoas baixa escolaridade baixa renda baixa moradia falta de acesso a água caro dentário é natural ele não tem educação escolaridade suficiente para entender que alimentos vão produzir déficit nutricional vão produzir sobrepeso vão produzir obesidade vai produzir diabetes e consequentemente cálido então é entender essa cadeia e aí eu preciso de intervenções de promoção à saúde e aí promoção às vezes é um conceito difícil de entender então para facilitar eu sempre gosto de compartilhar uma coisa que eu aprendi com um agente de saúde e eu aprendi muita coisa com um agente de saúde mas a melhor lição foi promoção da saúde promoção à saúde é tudo aquilo que eu faço com você a partir de você para você se eu chegar com uma atividade educativa prontinha e fizer lá atividade educativa isso não é promoção à saúde eu não construí o conhecimento a partir de você e com você entendeu então é preciso que seja a partir da escuta das pessoas e encontrar saídas meios de transporte dessa determinação social junto com as pessoas e aí eu tenho as determinantes sociais da saúde que são os proximais o tabagismo que é tempo que é exemplo demais o uso abusivo do açúcar produzindo sobrepeso obesidade diabetes e cálido a prática sexual desprotegida que aí vai produzir o HIV vai produzir a sífilis e vai essa sífilis e essa HIV vai ter manifestação na cavidade oral há uma série de determinantes sociais que estão ali e sobre os quais nós precisamos buscar intervir nós não somos super-heróis nós não temos como dar conta dos problemas todos se a gente não intervir não desenvolver também ações no sentido de frear o acúmulo dessas condições clóricas e aí eu preciso saber dentro do meu território quantos fumam porque eu preciso ter uma agenda que contemple o exame oral dessas pessoas pelo menos uma vez por ano para o diagnóstico precoce e prevenção do câncer de cavidade oral inclusive com a abordagem algumas a gente consegue da redução do tabagismo se é uma gestante ela não fuma mas alguém fuma ao lado dela e isso vai interferir a própria violência eu tenho lá as fraturas orofaciais e quem bate bate para humilhar quem bate para humilhar bate na face então muito dos traumas muito dos as lesões que a gente encontra na face ou na cavidade oral elas vão estar associadas à violência ou aos acidentes e eu preciso também trabalhar a prevenção dos acidentes então dentro deste período de covid há muito sobre o que nós pensarmos e construirmos e é importante que a equipe de saúde local esteja interagindo esteja trocando expressões e esteja pensando junto com essa equipe multidisciplinar como intervir e aí mais para frente a gente vai isso quando isso for passar a gente vai pensar numa clínica ampliada onde eu trabalho a questão dos problemas orais no paciente de proteção no paciente usuário de droga no paciente do diabetes e aí eu vou intervir nessa condição de saúde das pessoas e vou fazê-las buscar torná-las responsáveis porque se ela não tiver não entrojetar a importância do auto cuidado aí vai ser difícil eu sozinho que não sou super herói dar resposta para tudo isso então e eu vou ter depois situações muito complexas é o paciente que por conta do diabetes além de estar com nefropatia de estar com o pé diabético de estar com problemas visuais ele também está com problemas periodontais severos precisando da eliminação desse problema porque lá atrás às vezes eu não pude dar o cuidado necessário e aquela condição da doença periodontal oriunda do diabetes ela se instala e se agudiza pela má higiene e essa doença periodontal vai interferir na própria compensação o paciente vai estar tomando a medicação para controlar a glucemia mas o processo inflamatório refere nesse controle então isso implica em que a odontologia tem muito a dar agora ela tem que construir o seu processo de trabalho de mãos dadas com o médico com o enfermeiro com o técnico com o enfermário com a recepção com a liderança e principalmente tornando o nosso paciente protagonista disso daí né então assim a gente pra esse momento a gente está esbarrando e agora como é que eu faço esse atendimento né então a gente vai trazer aqui de maneira mais sucinta fazendo algumas considerações pontuais mas vai ser enviado pra vocês reafirmo há muita coisa sendo apresentada muita coisa sendo publicada algumas tem pequenas diferenças pequenos conflitos às vezes entre as informações uma delas é o tempo que o coronavírus fica em suspensão lá no aerossol na sala até que ele caiu então tem pessoas que falam em minutos tem pessoas que falam em horas né então isso tudo a gente precisa é só reforçar a questão que nós precisamos sim estar cuidadosos precisamos estar atentos mas não acovardados e aí a maneira né é feita a música do carnaval né se ficar o bicho pega se ficar o bicho come se juntar o bicho foge né então vamos unir forças vamos buscar soluções tá certo então a gente vai ir para um outro que é a paramentação né que ela é extremamente importante como disting mas igualmente importante é como tirar depois né é o paramentação né então tá tá lá os EPIs em cima da mesa né dispostos tudo limpo né ali o protetor facial foi higienizado anteriormente tava dentro de um saco plástico né o óbito de proteção também tava dentro de um saco plástico mas principalmente que eu tinha esquecido normalmente o consultório odontológico né a gente usa tanta coisa é tanto vidrinho é tanto potinho é tanta caixinha né e a gente tá com tudo aquilo exposto a gente precisa fazer uma faxina desse consultório não fica absolutamente nada exposto dentro daqueles elementos de urgência que a gente alecou a gente vai ter o kit o insperidontal o kit urgência hidrodótica o kit a RT então dada a amnésia eu já tenho uma estimativa do que é que eu vou precisar então eu só vou tirar dentro de uma embalagem protegida aquilo ali que eu vou usar tá certo é o kit anestesia é o kit estrutura e tudo protegido tá certo então eu venho né para com essa esse atendimento né eu preciso lavar as mãos quem tiver o cabelo grande prenda né vem direitinho pra não ficar caindo o coronavírus tem muita afinidade pela oleosidade do cabelo né quem se fixava o cabelo então lave as mãos todas as vezes com o mesmo rigor tá certo pense que quando você sair daí desse ambiente há uma pessoa lá fora que lhe ama né é um argumento que eu acho que é bem convicente tá certo e aí você começa colocando a máscara né então você vai pegar aqui o próximo ao clipe você vai adaptá-la ao nariz cobrir na boca vai passar os elásticos tá certo você quando vai colocar né os elásticos aqui você vai subir com os elásticos posicionou testa a posição a pressão negativa a pressão positiva porque se ele não estiver bem adaptado né bem firme se tiver barba precisa tirar a barba N95 com barba não funciona vamos deixar logo bem claro tá certo acho linda uma barba bem cuidada nunca tive mas acho muito bonita mas agora se tiver barba ela não funciona com a N95 tá certo vai permitir a passagem do ar então é preciso testar e aí você sobra e vê se o ar sai por cima ou faz a pressão aspira ela vai tender a colar no seu rosto se ela não fizer isso é porque está vazando ajuste de novo certo a touca observa que a touca cobre a orelha tá o aerossol pode entrar pela pelo padrão auricular cobre nada de adorno nenhum tá certo prende bem ajusta direitinho o protetor facial o protetor facial ajusta bem o protetor facial porque se durante o procedimento ele ficar oscilando e pode ser que você vai precisar pegar pode contaminar tá certo então ajusta bem o protetor facial e aí vai vestir a sobre a a sua ilumentária essa capa que pode ser preferencialmente descartável né ou reestralizável dessas que veste né como roupa de bloco cirúrgico que você veste pra não ficar a abertura aqui na frente né já que você vai estar recebendo o aerossol aqui no peito e por fim né aí você calçar as luvas né em algumas situações no atendimento do paciente que está realmente com tosse com dificuldade o paciente mais sintomático em muitos lugares está se recomendando o rio da luva depois que bota o capote e colocar o punho do capote tá certo então e aí tá lá o sapato fechado tá certo considerar que essa roupa você quando chegar em casa se o ambiente o trabalho não dá pra você trocar de roupa que seria o ideal de você tirar essa roupa colocar dentro de um saquinho e quando chegar em casa se lavar separadamente se não quando você chegar em casa sem ter contato com ninguém né combina com a família que naquele momento você vai chegar e aí você tira a roupa e já coloca ela pra lavar certo então o EPI no momento em muitos lugares está sendo um desafio né a China era o grande produtor dos EPIs e está ao custo assim altíssimo não sei o que é que vai ser da odontologia depois se esses EPIs não diminuírem mas o fato é que a gente vários serviços estão com dificuldades pra adquirir o EPI e a prioridade está sendo dada em garantir os serviços hospitalares né mas está correndo atrás e vamos pensar que isso não vai passar assim tão rápido tá certo então vamos treinando né mas uma das questões que precisa ser pautada vamos na disparamentação é que o risco muito grande é na hora de retirar este EPI tá certo então eu terminei o meu atendimento e eu preciso agora retirar depois que o paciente saiu da sala né então eu preciso tirar esse EPI né então se você está trabalhando o auxiliar e o técnico né é importante nesse momento para tirar o capote um ajuda o outro tá certo porque na hora que eu vou levantar os braços para desatar aqui atrás esse tecido pode se aproximar muito se eu estou com o aerossóis respingou em mim esse movimento que eu levantar pode trazer o avental e essa movimentação colocar em suspensão então um desatar o nozinho do outro e aí ó eu vou puxar ele para frente tá certo lembra que a luva estava em cima da do punho né se eu só estou usando uma luva tá certo então a primeira coisa vai ser tirar a luva terminei de tirar a luva eu tenho que lavar as mãos e lavar com todo o rigor dizem que quer cantar parabéns duas vezes parabéns pra você que está aí na frente lutando né que merece palmas realmente né então é parabéns duas vezes é o tempo de você fazer a lavagem correta então eu vou tiro o capote depois eu tirei a luva tá certo e lavo de novo quando eu for tirar a luva né então assim é aquele cuidado de não tocar na pele mesmo eu sabendo que eu vou lavar eu não vou tocar tá certo então tirei o capote essa retirada do capote ela precisa ser uma coisa suave para não levantar o aerosol que esteja depositado aí nesse nessa superfície e aí eu vou tirar já tentando fazer o bolinho bem com movimento suave suave no sentido de no final o que estava para fora ficar para dentro tá certo e direto no balde tirei o capote lavo as mãos de novo não é álcool gel não é álcool 70 é água e sabão tá certo e aí toda a área que estiver exposta aqui lava integralmente vou tirar a proteção facial tirei a proteção facial e lavo mais uma vez vou tirar a toca aqui por cima puxando aqui por cima tudo lento e aí eu lavo as mãos de novo a N95 eu só tiro fora do ambiente do consultório dentro do ambiente do consultório em hipótese eu não tá certo e aí vamos a N95 e aí retirada da N para baixo para baixo para baixo e aí o recurso de proteger entendendo a N95 algumas pessoas estão colocando a quando não tem a protetor facial estão colocando a máscara cirúrgica por cima para proteger a N95 com a N95 bem colocada ela já vai lhe trazer alguma dificuldade para respiração e com a máscara cirúrgica por cima você vai terminar fazendo uma hipótese por isso que a gente tá vendo se garante pra vocês até a próxima semana o protetor facial e aí a gente vai tirar essa N95 pegando o cá você viu que ela estava colocada um elástico aqui para a nuca um elástico aqui para cima tá certo para ela não deslocar eu vou trazer o elástico inferior aqui para cima tá certo vou segurar aqui e vou puxar o elástico para trazer ele para frente vou ficar segurando só na hastezinha do elástico e aquela folhinha de ofício que eu dobrei duas vezes que fiz um buraquinho no centro eu vou passar o elástico tá certo e eu vou criar uma proteçãozinha para a minha N95 considerando que nós vamos reutilizar sim a N95 porque no momento nós não temos condições de descartar um uso único salvo aqueles que estão lá nos ambientes de UPI com o paciente severo este paciente que nós estamos atendendo no ambulatório com protetor facial a gente vai precisar sim reutilizar e essa máscara ela precisa ser cuidada ela não deve ser dobrada arranja um tapóizinho um pote de sorvete para deixar ela dentro tá certo na tampa faz um furinho tá certo no sentido dela poder respirar mas não toca na parte interna da máscara em momento nenhum tá certo terminei de ter a máscara eu mais uma vez lavo as mãos como se fosse a primeira vez tá certo então são coisas que a gente vai errar eu ainda continuo na clínica eu continuo dando plantão e é preciso que a gente se acostume com essa nova didática se puder bota isso impresso visível protegido no plástico que eu possa fazer a limpeza dele tá certo mas se puder plastificar bem mas na fase inicial eu não posso me permitir errar em hipótese alguma eu posso me permitir e eu vou errar mas eu não posso dar chance ao acaso certo então é extremamente importante esse compromisso comigo para que eu respeite o outro certo eu vou terminar esse tratamento eu vou voltar para o ambiente exterior e eu não posso ser um vedor de transmissão certo tem um outro material que a gente também vai mandar para vocês que ele traz uma série de orientações tem algumas coisas que ele está que eu acho contraditório mas mesmo assim é importante que a gente vá fazendo a crítica que a gente procure ler e aí a gente vai ficar mandando tudo que for disponibilizado para que a gente entrega para a coordenação daí e a gente vai ter acesso está certo então nenhuma das da coisa é definitivo a gente está aprendendo muito e a gente tem muito ainda para aprender mas é preciso que a gente primeiro que tudo entenda que a saúde bucal é necessária é extremamente relevante neste momento o dentista ele tem um potencial de contribuição sem precedência é preciso que a gente ocupe esse espaço que é nosso eu estou começando a ficar preocupado porque em muitos municípios os gestores estão preferindo romper o contrato com um profissional de odontologia e dispensando as equipes de saúde do cálculo e a gente se pergunta por que esse gestor municipal está achando que não é necessário mais o dentista nós temos inúmeras respostas para isso então como eu disse antes não vamos dar chance ao acaso se o seu chefe não sente sua falta quando você falta isso é um alerta faça com que as pessoas da sua área técnica sintam sim a sua falta quando você não estiver presente então vamos ver vamos nos engajar nesse processo a gente só completa algo trocando figurinhas nós temos muitas figurinhas para trocar está certo e isso tudo quando passar a gente precisa construir uma saúde local muito mais forte muito mais representativa dentro do sistema prisional obrigado a todos vocês e a superintendência da atenção primária por esse convívio por essa oportunidade e aí alguma dúvida estamos aqui se a gente não souber a gente vai buscar a resposta você prefere fazer via chat porque você já falou está com mais de uma hora não eu acho que a gente pode ver as perguntas e aí fazer falando mesmo sabe pronto tem uma pergunta aqui nesses casos é necessário o uso do avental descartável e impermeável olha num primeiro momento a gente tem algum caso hoje dentro do sistema prisional já de pacientes com suspeita temos a gente tem pacientes com síndrome gripal que a gente adotou medidas de isolamento e a gente tem casos confirmados mas que estão fora do por ter sido caso de CIRAG estão fora do sistema prisional e alguns já inclusive conseguiram domiciliar depois da confirmação então nesse momento a gente não tem o atendimento do caso confirmado a gente tem casos suspeitos que pela nota técnica da vigilância a gente fez o isolamento pois bem então assim a gente já trabalhava com a bata por cima da roupa que a gente vem de casa né e aí você tem como ter a roupa pra você só usar que não é só a bata certo não é só o avental mas você tem como trocar a roupa no ambiente de trabalho ainda pra não ir com aquela roupa depois do atendimento porque as pernas estarão expostas tá certo o sapato vai estar exposto e que precisa ser lavado tá certo o ideal é que a gente levasse essa roupa dentro de um saquinho pra casa pra chegar lá tá o balde pronto com sabão em pó e o hipoflorito e eu botar ele dentro tá certo aí eu em algumas situações eu não vou ter isso eu tenho a bata né e evite bata com muito borradadinho com muito enfeio tá certo se eu não tenho esse avental na gramatura de 40 né ele impermeável mas eu tenho aquele de TNT se é do mais grosso um vai resolver se é do fininho eu tenho que colocar dois e trocar a cada paciente tá certo segunda coisa se eu tiver um impermeável ótimo agora qual é o procedimento que eu vou fazer tá certo não é o fato de eu estar com o paciente na cadeira que vai determinar se que todos tem que ser impermeável se eu estiver com o paciente na cadeira e eu não vou acionar a caneta de alta rotação então não precisa ser do impermeável tá certo vamos na realidade a gente tá vendo aí umas pessoas postando o macacão o sambu coisa assim entenda que este paciente que eu estou atendendo tá certo ele não está tossindo em cima de mim tá certo na escuta eu fiz resguardando a distância feito a gente que tá aqui tá certo e quando eu fui pra lá eu comecei fazendo o meu procedimento com o perócito diminuindo a virulemia da cavidade oral e o que está saindo de aerossol é a respiração do paciente agora se eu tiver que fazer um procedimento com alta rotação tá certo aí aquele fininho só ele vai fazer com que a minha roupa fique toda coberta e aí eu vou precisar trocar assim tá certo agora é importante né desde o recebimento desse paciente né que eu lavei a mão até lavar o rosto desse paciente tá certo sentou na cadeira eu boto o óculos nele eu preciso restringir ao máximo no momento eu não tenho onde comprar em quantidade para todos os devistas do estado o avental impermeado agora em nem todas as situações eu vou estar usando a caneta de alta rotação tá certo então se eu não estou usando caneta de alta rotação sem isolamento absoluto porque se eu tiver com isolamento absoluto eu passei o tempinho que eu vou atuar pelo furinho do dique de borracha vou fazer a sepsia daquele campo operatório e daquele dente com iodo povidona e como é tupique eu não preciso de refrigeração em quantidade é só o suficiente para que não levante aquele pó de dente tá certo então vamos também ser racional ser crítico sobre o que é que eu estou fazendo de procedimento tem uma pergunta aqui Paulo como deve proceder com a higiene protetor facial o protetor facial né e aí vem a crítica do nosso passado né a gente nunca questionou a pia que eu tinha para lavar as mãos né em bloco cirúrgico a pia a torneira está na parede a água cai nesse sentido no consultório a gente nunca questionou porque a pia era aquela coisinha de miudinha apertadinha aquelas bombinhas disso aí eu vou pegar o sabão primeiro pulverizar o sabão no protetor facial vou fazer com a gás ou com o algodão gentilmente para não arranhar está certo pode ser que tenha ficado algum resíduo ali no acetato vou fazer a fricção com sabão e depois com o alto 70 para fazer a limpeza deste capacete desse protetor facial agora lembra que em algum momento eu vou botar terminar vou enxugar esse capacete e colocar dentro do saquinho está certo tem essa pergunta Paulo é indicado o uso de papel PVC adesivo dentro do consultório você se usa o papel ou adesivo você vai colocar em que eu gosto mais do plástico é mais prático está certo aquele processo de eu ir enrolando o filme PVC que em muitas situações as pessoas enrolaram o filme PVC e deixaram lá para sempre não tinham a prática de trocar o filme de PVC a cada paciente então se eu não vou trocar o filme de PVC a cada paciente que eu não coloco porque o filme de PVC eu dificilmente vou conseguir fazer feito na padaria que ele estica para ficar do lado de fora bem lisinho eu vou com ele cheio de rugosidades onde ali vai ser um campo fértil para acomodar o covino então eu gosto muito do sacolé porque eu protejo as minhas superfícies onde eu vou trocar mais vezes a seringa tríplice nem pensar bolinha de algodão para lavar com um soro lá no potinho dap ou no outro copinho e secar também bolinhas de algodão tem algumas perguntas pessoal que é sobre a questão de envio de materiais para as unidades profissionais e aí tem unidades que estão relatando que não tem avental descartável o avental descartável ele foi encaminhado no começo do mês eu não sei a data exata agora mas aí eu vou pedir para a pessoa que é a nossa referência em saúde bucal entrar em contato com vocês que é Roberta mas o avental descartável ele foi encaminhado e aí tem alguém perguntando novamente sobre o protetor facial é os protetores do bem né esse grupo fantástico né e aí assim aqui aproveitar oportunidade para parabenizar a iniciativa desse grupo né que se uniu e que está aí apoiando começaram assim do nada agora eles estão conseguindo mais inúmeras ajudas diversas mas a quantidade de protetores que eles já confeccionaram que distribuíram né então nós temos uma dentista engajada nisso doutora Renata brilhante profissional que é dentista de odontologia hospitalar no hospital Correio Picanço e ela hoje de manhã eu estava conversando com ela né ela antes eu podia pedir ela já havia sinalizado né então hoje de manhã eu passei o quantitativo de vocês todos para ela e ela disse que ainda hoje me dá uma resposta sobre o prazo para a entrega porque o acetato que eles estavam tendo disponibilidade era um acetato mais flexível e aí estes protetores eles estavam destinando a pacientes para pessoas que cuidadoras em asilos para atividades não tão densas quanto a nossa e a hospitalar mas que até a próxima semana estaria chegando para vocês os protetores tá certo reiterando a importância do cuidado com esses protetores porque a gente no momento não tem fácil para substituir né é um desafio muito grande e todo o país está enfrentando com relação aos EPIs tá certo então está se correndo atrás no sentido de garantir a N95 tá certo e há uma recomendação no sentido do da utilização muitos serviços estão utilizando por 15 dias tá certo com devido cuidado né e aí é preciso que cada um de vocês a DEP a gente vai até mandar pode até mas assim inicialmente um procedimento operacional padrão que ele deve ser construído no serviço a gente pode mandar um guia mas vocês vão ter que adequar ao serviço de vocês tá certo e aí vocês e dentro desse procedimento operacional padrão vai ter os cuidados na preservação do EPI e o uso correto quando chegue tá certo mas enquanto não chegar aí de 95 é evitar ao máximo o procedimento com a caneta de alta rotação faz manual mesmo tá certo é na caneta mesmo tá bem tem mais uma pergunta Paulo que fala diante dessas novas orientações do protocolo de atendimento será repartuado e repensar a quantidade de atendimentos por todos sim bom eu acho ótimo a gente já está falando de processo de trabalho sabe porque a gente tem a gente vamos admitir nós cometemos muitos erros ao longo do tempo nós fomos muito pouco críticos e essa falta de crítica atendia a interesses bilaterais né houve um período que se definia muito que o 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 a garantia de 30 minutos por paciente certo e aí eram agendados oito pacientes a cada quatro horas só que o profissional acabava em duas horas em muitos lugares ele ia depois que atendia bem rápido ele ia embora a gente vai precisar sim e rever essas esse quantitativo de pacientes mas na hora em que eu aumento o tempo do paciente na cadeira olha o tempo que eu precisei para me paramentar olha o tempo que eu vou perder para me disparamentar e para limpar a sala e a paciente está na cadeira eu vou ter que fazer mais de dois três procedimentos para o paciente eu tenho inúmeros elementos do meu desafio um é que eu preciso de segurança para a equipe e para o próprio paciente e para a sociedade o outro é o desafio de uma realidade epidemiológica e saúde bucal os meus pacientes os seus pacientes eles têm muita necessidade de tratamento odontológico às vezes eles nem sabem às vezes ele nem dá importância e eu muitas vezes deixo de significar para ele a importância para que ele não me cobre então a gente vai precisar evoluir sim eu sei que muitos profissionais muitos serviços não tem o isolamento absoluto é uma coisa que a gente precisa correr atrás sim e eu sei também que muitos profissionais não sabem colocar o isolamento absoluto né então para quem é endodontista para quem já fazia dentística com isolamento absoluto é rapidinho né eu sou endodontista há 33 anos o coloco fazer o isolamento absoluto seja lá o terceiro molar com giroversão eu rapidinho faço mas para quem não já usava não vai ser um aprendizado mas vai ser preciso e a gente vai precisar sim porque vai aparecer a pupite aí para vocês eu não tenho dúvida que vai aparecer a pupite né e principalmente se não acolher aquela cara que está começando a doer e eu não fizer o ARP eu vou ter a pupite sim porque ela vai evoluir para uma pupite tá certo e a outra forma que tem também para a gente fazer esse acesso sem a caneta de alta rotação são os produtos a base de papaina que é muito usado em ARP e que se você coloca e repete você termina conseguindo sim fazer o acesso a polpa só na cureta mesmo tendo pelo caminho a dentista a dentina hígida mas ele não vai atuar naquela restauração antiga ela não vai atuar no esmalte não vai atuar no amálgama para acessar então vai precisar sim fazer o acesso com a caneta de alta rotação bom gente tem alguma dúvida alguma pergunta ainda eu vi que o pessoal deixou de encaminhar eu queria agradecer a Paulo em nome da superintendente de atenção primária também agradecer em nome da coordenação estadual de atenção à saúde regional dizer para vocês que esse é um primeiro contato que a gente pretende nos aproximar ainda mais da coordenação de saúde bucal e pensar um pouco nessa realidade do sistema prisional agradecer a todo mundo que está aí conectado as dúvidas que não foram respondidas agora a gente fez aqui o registro e vai entrar em contato com vocês para estar esclarecendo e providenciando tudo na medida do possível tá certo? Pois é e aí assim vamos começar a repensar como é que eu estava até aqui e neste momento que está faltando o avental que está faltando isolamento absoluto no que que eu posso contribuir com a equipe que está lá dentro nós não estamos o fato de não termos ainda N95 não termos ainda o avental o isolamento isso não nos dispensa de estar lá junto com a equipe trabalhando o que é que eu posso fazer o que é que nós podemos fazer o que é que a gente vai poder fazer quando isso passar para que o trabalho de vocês seja um trabalho de visibilidade ok? e vem um vídeo onde a gente possa também ver o pessoal tá certo? para a gente ir se conhecendo ok? Muito obrigado a vocês Obrigada gente estamos encerrando muito obrigado Legenda Adriana Zanotto